Olha que presente, que coisa boa podermos estar juntos para mais um H11, a nossa vitamina de fé. Deus nos traz aqui, Deus coloca você aí, Deus nos dá vida, por isso eu sempre digo Deus está aqui, Deus está aí, sinta essa presença maravilhosa de Deus que está guiando todas as coisas, orientando todas as coisas, não é verdade? E se nós verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor e guerrearmos com todas as armas espirituais que temos, sobretudo a palavra maravilhosa de Deus, sobre todas as coisas, a palavra de Deus, então nós seremos vencedores porque vamos desejar mesmo a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso país, para o mundo, o Senhor nos chama para isso, nós estamos em guerra, essa é a verdade, vamos trazer a nossa abertura aqui para relembrarmos isso fortemente. Olha, é guerra espiritual, né? Essa é a verdade. É batalha, é guerra espiritual. Vocês sabem, nós passamos aqui vários, vários programas falando sobre o desafio na África, a nossa viagem ao Zimbábue e vocês, eu creio que acompanharam, né? A maioria acompanhou tudo que fizemos lá, a oportunidade que tivemos. Eu verdadeiramente fico olhando assim como o Senhor é misericordioso, como o Senhor nos guardou, como o Senhor nos amparou de verdade, como o Senhor dirigiu tudo, passou rápido demais, foram 13 dias que dedicamos lá, passou muito rápido, eu ainda estou em recuperação, porque foram dias bem trabalhosos, dias com uma refeição e depois eu pedi, né? Uma pequena refeição de manhã, um pequeno café da manhã, porque senão, por nossa cultura aqui, né? De almoço era difícil vencer o dia todo sem alimentação, porque... Tem muita gente perguntando, mas como assim? É porque é difícil mesmo de entender e até difícil de explicar também. Um lugar onde a escassez é tão grande que não tem almoço, né? É difícil de a gente explicar, mas é assim, então não adianta, é assim mesmo. Na década de 90 houve uma fome tão terrível no Zimbábue que não tinha nada nas prateleiras e supermercados, nada, 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 tudo era vazio. O pastor Zamani compartilhou comigo, mostrou detalhes disso tudo, de fotos que ele tem. E como Deus trabalhou milagrosamente na vida dele, da família, agora é diferente, agora a escassez é outra. Agora as prateleiras têm, mas eles não têm dinheiro, não têm, não têm dinheiro. O dinheiro deles, o dólar zimbabuano, não vale absolutamente nada. Ele mostrou-me lá a quantidade de dinheiro que precisa para comprar um refrigerante, que seria um mil reais nosso aqui, é uma coisa absurda, gente. Fábricas todas fechadas, eu já falei, mostrei vídeos e tudo mais, porém, eu fui tão impactado que... Eu vou falar sobre isso e não vou pedir desculpas, tá bom, gente? Eu não vou dizer, ah, perdoe, porque eu vou voltar. Não, não vou pedir desculpas. Essa é a minha missão. Eu preciso compartilhar, falar, ajudar a mudar. É isso mesmo. Agora nós vamos lutar para a gente colocar um padeiro lá. Mas como assim? Nós vamos pagar um padeiro para estar lá na padaria, na escola. Verdade. Vamos. Essa é a nossa missão. Eu não quero aquelas crianças chegando lá sem comer e permanecer o dia todo sem comer. Tendo um forno lá, tendo uma padaria lá, com os equipamentos lá que nós colocamos, não é? A energia elétrica, aliás, eu quero compartilhar com vocês coisas que me emocionaram muito. Olha só. O pessoal trabalhou lá, né? Trabalhou muito já, fazendo a vala para colocar os cabos trifásicos aí de energia, não é? Olha só. Trabalharam bastante mesmo, graças a Deus, não é? Seguiram aquilo que a gente havia sugerido. E é isso aí. É isso mesmo. Graças a Deus. E olha aqui, olha só. Isso aqui já é lá na capela, não é? Chamam de capela, na igreja. Olha essa foto que linda aqui, olha. Eu mostrei no programa de Esfrute Deus. Esta aqui, olha. Olha que coisa linda esta foto, gente. Alegre-se. Alegre-se. Isso. Bendiga o nome do Senhor. Olha, neste anoitecer aí, a energia chegou lá. Esta foi a primeira foto que o pastor Zamani enviou-me. Da energia já brilhando lá. Olha a luz já iluminando lá na capela, na igreja, né? E a escola também vai ter energia. Já está tendo porque estão trabalhando lá. Então, ó, graças a Deus, gente, eu quero que você celebre, eu quero que você agradeça ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele tem feito. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Alegre-se comigo. Alegre-se comigo. Ó, semanas atrás não tinha essa energia lá, né? Semanas atrás não tinha. Não tinha. Não tinha. Agora já tem. Agora já tem. O milagre aconteceu. Não é verdade? Ó, o milagre aconteceu. Adquirimos o material. Foi colocado lá. Agora já tem. Graças a Deus. O Senhor é bom. Não é verdade? Eu confio que todos vocês acompanharam, né? Acompanharam. Eu creio que sim. Isso aqui foi quando a gente foi lá adquirir. Isso aqui foi um milagre a gente encontrar esse lugar, gente, para adquirir isso aí. Eu não posso falar abertamente uma coisa aqui. Não posso falar. Onde é esse lugar aí? E o que significa isso aí? Onde nós encontramos esse material, tá? E infelizmente eu não posso falar abertamente aqui. Porque nós temos que seguir algumas regras, né, internacionais, de missões transculturais, de trabalho. Então tem coisas que a gente não pode falar. E eu não posso falar onde é isso aí. Onde nós encontramos esse lugar aí, ó, que permitiu com que eu usasse o dinheiro que vocês ofertaram. Então, esse lugar aí permitiu que eu usasse o valor que vocês ofertaram. Esse lugar permitiu fazer essa transação para que eu pudesse sair de lá com o material adquirido, gente. Vocês estão me entendendo? Ó, aqui está, né? Foi esse valor aí. Depois teve mais e já enviei mais. Já enviei mais para outras coisinhas. É verdade. Mas veja, só que eu não posso falar um detalhe bem interessante, mas não dá para falar. Eu não posso falar aqui. Mas tudo bem. Conforme-se aí. Ó, aqui nós havíamos chegado lá, né, com o material. Então, eu creio que vocês acompanharam, né? Isso aqui foi a primeira sala lá que ele construiu. As primeiras salas é de madeira ainda. E esse momento aqui eu estava muito radiante. Eu estava muito feliz porque a gente tinha conquistado isto. E eu fui lá nas primeiras salas, né, de madeira que ele havia feito. E me encontrar mais uma vez com as criancinhas lá. É. E foi tão bom, sabe? Foi difícil deixar, né, essas crianças lá. Foi muito difícil aquelas gritando o meu nome e tal. Alegres, né? Mas eu já falei. Nada é sobre o meu nome. Tudo é para a glória do nosso Deus. Tudo. Você está me ajudando a fazer o trabalho. Então, agora, saber que a gente está deixando lá, né? Deixamos lá a energia elétrica, né? Que já está brilhando por lá. Isso é demais. Graças a Deus. Então, eu estou colocando essas imagens hoje. Falando aqui um pouquinho. Glorificando a Deus pelo trabalhar dele. Nós estamos vencendo a guerra. Vencendo a batalha. É, né? É isso, sabe? O Senhor está conosco. O Senhor está trabalhando. Então, próximo passo, Edson Bruno. O que será o próximo passo? Bom, eu quero ver tudo funcionando agora. A questão da energia elétrica, né? Que já está lá. E aí, olha só. Nós vamos manter um padeiro lá. Um padeiro. Já sei mais ou menos o valor que será. E nós vamos manter esse padeiro lá. Trabalhando, fazendo pães. Ensinando adolescentes. Ensinando a eles lá o ofício do panifício, né? Então, graças a Deus. Obrigado porque vocês deixaram eu compartilhar mais uma vez isso aqui. Celebrando. Glorificando a Deus. Muito obrigado por terem me deixado compartilhar mais uma vez. Essa vitória maravilhosa. É uma batalha. Eu estou agora me recuperando de uma gripe muito forte que veio. depois desse negócio do clima e essa coisa, né? E foram muitas horas de avião também. Muda o clima e tudo mais. Fiquei 12 horas no aeroporto lá de Adizababa. Quando fui, eu não pude sair do aeroporto. Porque era perigoso demais sair do aeroporto. Com a oferta que eu estava levando em mãos. Não dava para sair. Eu permaneci lá. E tudo isso vai atrapalhando um pouco a questão da saúde. Mas eu já estou bem. Estou recuperando dessa gripe, tá? É uma batalha. É uma guerra. É uma guerra. Graças a Deus, né? Bom, nós estamos aqui apresentando a história do Dr. Todd Price. Livre da dor. Vocês lembram aí? Sofrendo dor. Muita gente está se identificando com a história dele. Muita gente está dizendo, é, eu sinto a mesma dor. Eu sofro o mesmo mal. Não é? Ou outro mal, outra dor. Enfim, é uma lição para nós. E no ponto onde a gente chega na história aqui, ele vai falar sobre a questão da sua defesa relacionada às críticas. Porque ele era um médico, né? Um médico trabalhando no hospital, viajando como médico missionário, cumprindo a tarefa missionária e tal, tal. É isso aí. Aí ele diz aqui, ó, muitos foram meus críticos. Agora vou responder as críticas usando como referência a palavra de Deus. Então ouça só, ó. Como pode você, um médico de renome, graduado, acreditar realmente que Deus ou Jesus teve alguma coisa a ver com a sua cura? É isso que falavam por lá. Então ele diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por quanto está escrito, ele apanhas os sábios na própria astúcia deles. Não é? 1 Coríntios 3, 19. E o Dr. Price diz assim, ó. Muitas vezes nós como homens e mulheres e nós como médicos temos muita fé em nossa própria sabedoria. Quando chegamos ao término de nosso conhecimento, dizemos que nada mais há. Temos muita fé em nossas próprias limitações. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Marcos 10, versos 17 e 18. Aí o Dr. Price diz assim, Deus não é limitado. Ele fez o céu e a terra e tudo que há, incluindo cada um de nós. Como podemos, como criação, ser superiores ao Criador? Ao lado de Deus, nosso valor intelectual é como um grãozinho de pó. Até deste modo estamos nos engrandecendo. Na verdade, nada ou muito pouco conhecemos. Só Deus. Só o nosso Deus conhece tudo. Conhece tudo. Interessante, porque nesse ponto aqui da história, o Dr. Price, ele já havia vencido a dor. Já havia vencido a dor. Estavam criticando. E a outra resposta é essa aqui. Como pode você, como cristão e homem de fé, tomar remédios? Lucas 5, 31, 32. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vêm chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Aí tem o outro lado da questão. Aqueles que o criticavam porque ele estava confiando que seria curado pela fé. E aqueles que poderiam criticar, fazendo essa pergunta. Como você pode, como cristão e homem de fé, tomar remédios? Deus criou a medicina e o médico para benefício de todos, ele diz. É outra maneira de ele expressar a graça. O diabo não criou nem medicina, nem médicos. Porque ele só pode converter e confundir. Ou ele só pode perverter e confundir. A gente sabe disso. O inimigo só perverte e confunde. Ele quer confundir a cabeça das pessoas, o pensamento, as emoções. É ou não é? Esse é o papel do inimigo. Deus ainda é aquele que cura, tomando ou não a pessoa, remédios. Nenhum médico jamais curou alguém, diz o doutor. Ele pode auxiliar no processo por meio da medicina ou de uma cirurgia. Porque Deus está permitindo. Deus permite isto. Na verdade, ele não tem poder algum de cura. O inimigo ou o médico utilizar remédios ou o conselho profissional de médicos não compromete a fé. Eu posso utilizar remédios, eu posso utilizar a medicina, eu posso utilizar o conselho de um médico. Aliás, eu devo utilizar o conselho de um médico. Então o doutor Todd Price diz assim. Eu continuo tomando remédios e procurando o conselho médico. Só não farei isso no caso de receber uma instrução muito clara do Espírito Santo nesse sentido. Sendo como é, um médico instruído, não sente vergonha de clamar por Deus? Uma outra pergunta que faziam. Ele diz, pela palavra. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. Salmos 31, 17. E o doutor Todd Price diz assim. Não tenho vergonha de levar comigo o nome de Deus ou de clamar por ele. Deixo que meus inimigos tenham vergonha e se calem. Posso ser instruído, mas nunca ignorante na palavra de Deus e no direcionamento do Espírito Santo. Glórias a Deus. Isso aqui, gente, é algo maravilhoso. Eu agradeço a Deus porque a gente tem essa oportunidade de termos aqui essas histórias reais. Aliás, essa história aqui eu agradeço a Adonep, que permitiu a gente trazer aqui essa história. Visite aqui embaixo, na descrição aqui do vídeo, no YouTube, aqui embaixo, está as redes sociais da Adonep. Entre lá e conheça mais. Muito obrigado, Adonep. É uma história poderosa. Uma história de fé, mas também muito sensata, né? A medicina é algo de Deus. Se você está tomando remédios, continue tomando. Eu jamais diria para você parar de tomar remédios. Jamais. Eu jamais diria para você não ir ao médico. Jamais, 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 sabe? Lembro uma vez um tio, tio meu, ele chegou aqui, por aqui, na cidade, veio aqui em casa, e ele estava indo para Curitiba, no médico. Aí ele parou aqui e disse, ah, eu não vou mais lá no médico em Curitiba. Eu vou voltar. Ele tinha vindo de ônibus. Até aqui, daqui, iria para Curitiba de ônibus. E ele disse, eu vou voltar, porque Jesus me curou. Eu não preciso ir no médico lá. Eu não vou. Eu lembro que eu senti de dizer a ele, não, você precisa ir. Você vai ir. Vá, vá. Estão esperando você lá. Vá, vai ser bom. Vá. Vá, isso faz parte do processo de cura. Então, vá. E organizei para que ele continuasse a viagem, fosse a Curitiba. Importante isso. Muito importante isso. E realmente, depois, né, o curso da história mostrou que ele deveria ter ido mesmo. Deveria ter ido. E foi. Foi. Muitas vezes, isso faz parte do processo de cura. A medicina, o remédio, né, faz parte. Nós precisamos ser humildes o bastante para entendermos estas verdades e agradecermos a Deus por ele estar trabalhando. Usar um médico, usar a medicina, usar um medicamento. Glórias a Deus. Nós vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Por este momento aqui. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus. Porque nós não temos vergonha de clamarmos a Ti, de buscarmos a Tua presença. De agirmos com fé, Senhor. Nós não temos vergonha. Nós nos alegramos, Pai, em podermos orar a Ti, em podermos buscar a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque estamos em guerra espiritual. É guerra travada em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Ajude-nos, dê-nos entendimento, Senhor. Que possamos ser sábios em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Coisa boa estarmos juntos. Que o Senhor, Deus, continue lhe abençoando de uma forma gloriosa. Muito obrigado por estar aqui, estar conosco. Obrigado você que tem sido fiel em nos ajudar a cumprir a missão, a missão de Deus. Eu ainda não lancei nada referente à questão, como falei a vocês, do padeiro que eu desejo colocar lá na padaria da escola, em Mutare. Ainda não lancei nada disso, tá? Não é oficial, mas nós vamos lançar isso aí. Vai ser muito importante. E vamos contar com você. Graças a Deus por tudo que ele está fazendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui o H11 de hoje com essa imagem aqui, ó. A luz, a energia que chegou lá, lá em Mutare já. Ela já tem energia lá, gente. Olha aí, ó. Que coisa linda. Glórias a Deus, né? Ah, que bênção. Muito obrigado, gente. Um forte abraço. 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 Obrigado.